Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um ponto fantasia em leque de quatro carreiras tá vou estar utilizando essa lãzinha ela tem um brilho dourado eu acho que para vocês vão aparecer prateado mas é dourado né tá e uma agulha o número 6 o e 3.5 milímetros o que eu vou fazer o múltiplo de 18 mais três então aqui é só fazer 18 mais 18 até o tamanho desejado lá no final eu acrescento mais três correntinhas estas bom então aqui eu vou começar com uma correntinha aqui um ponto baixo é uma duas três correntinhas dois eu vou pular aqui um dois aqui no terceiro é um ponto baixo e agora eu vou fazer um dois três quatro quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo vou repetir novamente um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo vou repetir mais uma vez um dois dois três três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo tá então aqui tem três argolinhas de cinco agora eu vou fazer uma duas três correntinhas tá então aqui eu pulo dois no terceiro um ponto baixo baixo é uma duas três correntinhas um dois no terceiro um ponto baixo tá então agora é só repetir três argolinhas de cinco duas de três correntinhas então aqui um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto é um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo então aqui eu já fiz duas vezes é um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto baixo tá então aqui já tem três argolinhas de cinco agora eu vou fazer três correntinhas um dois no terceiro um ponto baixo tá então é só repetir assim assim dessa forma e lá no final eu termino com uma argolinha de três tá da mesma forma que eu começo eu termino bom então aqui eu termino com uma duas três correntinhas tá então agora carreira dois uma duas três correntinhas vou virar aqui no aqui no mesmo lugar é um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui nesta argolinha de cinco é um ponto baixo e aqui na próxima argolinha eu vou fazer um leque e aqui dois e três e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove pontos altos e nove pontos altos e aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui onde tem essas argolinhas de três bem aqui no ponto baixo tá eu vou fazer aqui um ponto alto no mesmo lugar dois e três e três tá então agora é só repetir três correntinhas então aqui nesta argolinha de cinco um ponto baixo aqui na argolinha seguinte faço o leque com nove pontos altos três e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove tá e aqui um ponto baixo então é só repetir tá aqui o leque o leque as correntinhas esses três pontos altos as três correntinhas ponto baixo leque ponto baixo e assim por diante ok bom então aqui para terminar uma duas três correntinhas tá então aqui nesse ponto baixo é só fazer aqui dois pontos altos tá então agora carreira três uma correntinha vou virar aqui um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha agora vou trabalhar no leque o leque tá então aqui no leque tá então aqui no primeiro ponto alto do leque é só fazer um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha tá bom então aqui três quatro e cinco e seis e sete oito e oito e nove e tá agora eu faço uma correntinha vem aqui nesse ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui mais um ponto baixo então agora é só repetir novamente tá uma correntinha aí eu venho aqui no leque e faço novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha ok então é só repetir o leque uma correntinha três pontos baixos uma correntinha e faz novamente o o leque tá bom então aqui para terminar uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto baixo e aqui no último ponto é um ponto baixo tá então aqui eu vou fazer uma correntinha vou virar e aqui é um ponto baixo então vou trabalhar agora aqui no leque então aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha uma vez e um ponto alto duas vezes uma correntinha e três vezes uma correntinha e aqui quatro vezes tá ficar com um dois três quatro pontos altos uma correntinha aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar um ponto alto então vai ficar assim tá uma correntinha então aqui é só repetir um ponto alto uma correntinha dois uma correntinha três uma correntinha e quatro pontos altos tá então aqui eu vou pular uma correntinha correntinha aqui um ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo tá e aqui eu começo novamente fazendo a mesma coisa aqui no leque eu faço um ponto alto uma correntinha e dois uma correntinha três uma correntinha e quatro uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar tá bom a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui também tá bom então aqui no final aqui no último último ponto um ponto baixo um ponto baixo agora aqui eu vou fazer é mais uma carreira como se fosse a primeira mas essa primeira aqui é bem diferente tá então aqui vai ser como se fosse a primeira carreira tá bom então é é só seguir dessa carreira que eu vou fazer em diante tá então aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui eu vou contar o ponto alto um dois aqui no terceiro tá aqui eu vou fazer um ponto baixo baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou pular um tá e dois aqui no espaço seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco então aqui eu vou pular um dois três aqui aqui no espaço seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui um dois três tá aqui no nesse ponto alto eu faço um ponto baixo tá bom igualzinho aqui ó tá eu vou pular uma duas três correntinhas um dois três correntinhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto então agora é só repetir uma duas três correntinhas então aqui a mesma coisa um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou pular um espaço um ponto alto tá no próximo espaço um ponto baixo um dois três um dois três quatro e cinco aqui eu vou pular um dois três aqui no próximo espaço é um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui é a mesma coisa tá bom então se eu contar aqui ó no ponto alto um dois três é aqui que eu tenho que fazer um ponto baixo tá bom então aqui eu faço novamente uma duas três correntinhas então aqui um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto tá e aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa ok então aqui para terminar eu termino com três correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto tá então agora é só seguir fazendo carreira dois a mesma coisa tá só fazer um pedacinho aqui três três correntinhas um ponto alto uma duas três correntinhas tá então aqui ó aqui nesse espaço um ponto baixo aqui é só fazer o leque tá com três quatro cinco cinco seis sete oito e nove pontos altos tá então aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto três pontos altos no mesmo lugar e tá igual eu fiz aqui ó tá vendo é igual tá então aqui o leque e aqui vai ficar um leque tá bom então quando vocês forem fazer a primeira carreira faz essa carreira aqui e continua daqui em diante olha só que bonitão que bonito né o ponto leque meu favorito olha só ainda com brilho maravilhoso ainda vermelho mas bonito ainda né então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí